Em Cuparac, no Vale do Rio Doce, um idoso de 81 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Foi no córrego Palmeirinha. A PM chegou até o suspeito após receber denúncias de que ele teria armas em casa e também fazia o serviço de manutenção. Durante as buscas em uma propriedade rural, espingardas e garruxas foram alguns dos materiais apreendidos. O sargento João Oliveira tem os detalhes. Em deslocamento, a gente conseguiu chegar ao local referido na plana da denúncia. Reparamos com o autor, um senhor de 81 anos de idade, no qual a guarnição já tinha conhecimento que ele é reincidente em manutenção e fabricação de armas de fogo. Em conversa com ele, ele entregou espontaneamente as armas que foram entregues à delegacia em Conselheiro Pena.